Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, neste dia em que celebramos o corpo e o sangue do Teu Filho, presentes no Santíssimo Sacramento do Altar, nós queremos agradecer ao Senhor por ter dado à igreja tão grande dádiva, o culto, a adoração e a comunhão da carne e do sangue do Teu Filho Jesus. Nós hoje, Pai, queremos reconhecer diante de Ti que não somos dignos, de nos aproximar de tão grande sacramento, de tão sublime dádiva que foi entregue a toda a humanidade quando o Teu Filho, através daquela ceia em que perdiu aos discípulos que fizessem em memória dEle o sacrifício que iria perpetuar na história da humanidade, a entrega da carne de Jesus para o nosso alimento, do sangue de Jesus para a nossa bebida. naquele dia em que o mundo recebeu tamanho presente, nós não nos fazemos dignos de participar desse banquete e por isso hoje queremos reconhecer diante de Ti a nossa indignidade e queremos nessa oração pedir ao Senhor o perdão por todas as vezes que nós não estávamos em comunhão com a igreja quando entramos na fila da comunhão. Queremos pedir ao Senhor o perdão pelas vezes que não demos ao santíssimo sacramento do altar o respeito, o amor e a adoração que são devidos ao Senhor Jesus. Queremos pedir ao Senhor o perdão por todas as vezes em que logo depois que saímos da igreja, depois de termos recebido o corpo e o sangue do Teu Filho, nós nos colocamos a pecar e acabamos até dando contra-testemunho a respeito daquela comunhão que havíamos acabado de receber. Hoje, Pai, queremos pedir ao Senhor o perdão por todas as blasfêmias, queremos pedir ao Senhor o perdão por todos os sacrilégios que são cometidos contra o Teu corpo, o sangue, contra o santíssimo sacramento do altar em cada igreja, em cada capela. Queremos pedir ao Senhor o perdão por todas as vezes que o corpo e o sangue do Teu Filho não foi adorado, não foi exaltado, não foi glorificado como Ele merece e como caberia a cada um de nós fazer. Queremos pedir ao Senhor o perdão por todas as missas em que o corpo e o sangue de Jesus, embora consagrado, não é valorizado, não é reconhecido, não é adorado. Queremos pedir ao Senhor o perdão por todas as pessoas que muitas vezes até utilizam o corpo e o sangue de Cristo de uma maneira sacrílega, de uma maneira pecaminosa, de uma maneira ofensiva e inecatólica. Queremos hoje, Pai, agradecer ao Senhor por todas as comunhões que nós fizemos, por todas as vezes que o corpo e o sangue do Teu Filho foi entregue a nós na comunhão. Queremos hoje agradecer ao Senhor por cada santa missa que participamos, por cada consagração que tivemos a oportunidade de acompanhar. Queremos agradecer ao Senhor até mesmo pelos sacerdotes, sem os quais o corpo e o sangue do Teu Filho não chegariam a nós. Queremos agradecer ao Senhor por fazermos parte dessa igreja, a única que foi depositária da carne e do sangue de Cristo para a nossa adoração e também para a nossa comunhão. Queremos, ó Pai, louvar e bendizer o Senhor por ter dado à igreja alimento tão sublime. Nós, que nos alimentamos da carne do Teu Filho, temos a condição, temos a oportunidade de nos cristificar a cada comunhão, a cada santa missa. Queremos agradecer ao Senhor pelas adorações que já tivemos a oportunidade de participar, pelas bênçãos do Santíssimo Sacramento que já tivemos a oportunidade de receber e até mesmo pelas celebrações de Corpus Christi que nós já tivemos a oportunidade de acompanhar, seja presencialmente, seja através da internet. Queremos agradecer ao Senhor pelas procissões de Corpus Christi que já aconteceram no Brasil, no mundo inteiro, na nossa arquidiocese, na nossa paróquia. Queremos agradecer ao Senhor pelas procissões que nós já tivemos a oportunidade de acompanhar, por todas aquelas situações, por todos aqueles eventos em que nós nos reuníamos para podermos fazer os tapetes nas ruas como forma de exaltar e louvar o Senhor Jesus. Nesse ano, Pai, infelizmente, em decorrência desta pandemia, nós não teremos como fazer os tapetes e fazer essas homenagens que tradicionalmente costumávamos fazer ao Teu Filho. Mas hoje, nós queremos declarar que o verdadeiro tapete que nós estendemos para que Jesus possa passar é o nosso coração. Ao invés de colocar flores, ao invés de colocar desenhos, ao invés de fazer tapetes no chão, nós depositamos o nosso coração para que Jesus possa por cima dele caminhar. Nós depositamos a nossa vida para que Jesus possa fazer dela o Seu caminho, a Sua passagem. Nós queremos, Senhor, a cada dia amar mais a igreja, amar mais a Eucaristia, ter mais amor, ter mais fé, mais respeito, devoção e adoração ao corpo e ao sangue do Teu Filho Jesus. E hoje, nesse dia tão especial para toda a igreja, nós queremos louvar, bendizer, adorar e exaltar o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus presentes na Eucaristia, presentes no altar, presentes na Santa Missa, presentes no ostensório. que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção desse Deus que se fez carne para nosso alimento, que se fez sangue para nossa bebida. Que desça sobre você a bênção desse Deus que nos deu o maior de todos os presentes, o corpo e o sangue do Teu Filho. A bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.